Hoje eu vou falar do Slayer, mais uma banda que vai tocar no Rock in Rio e que é um show muito aguardado também por marcar o fim de uma era que o Slayer vai encerrar as suas atividades em breve Então vamos falar do Slayer hoje Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui Sejam todos muito bem-vindos ao Robsonline Se você está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita Muito obrigado a você que está sempre apoiando o canal Para você que está sempre comentando os vídeos, compartilhando os vídeos do Robsonline Tamo junto hein cara E para você que está chegando agora e não conhece o canal ainda Vai lá, já se inscreve aí Vou pedir a todos, obviamente, para deixar aquele like maroto de sempre Não espera até o final do vídeo não cara, já deixa o like agora, beleza? Galera, vamos falar do Slayer hoje Slayer, que é um dos pilares ali do Big 4 No meu entender, é uma das bandas que... Entre o Big 4 né, é uma das bandas que praticamente não alterou o seu estilo A gente pode ver que o Metallica, ele alterou o estilo lá no Black Album Depois no Loads e no Reloads também, mais para frente Depois eles voltaram para o Trash O Megadeth é a mesma coisa O Megadeth em 92, quando lançou o Countdown to Extinction O Megadeth fez uma mudança no som Mudou radicalmente quando lançou o Risk lá em 99 E o Anthrax também, diferente do Megadeth e do Metallica Ele alterou pouco Mas ainda assim, eu achei que o Anthrax, ele deu uma variada no som Principalmente com a entrada do... Do John Bush na banda, depois que o Belladonna saiu Mas o Slayer, no meu entender, foi a banda que se manteve mais fiel ali Às raízes dele, ao tipo de som, né? No meu entender, foi o Slayer Slayer é a banda essa que começou em 1981 Com o Kerry King e com o Jeff Hahnemann E aí os caras já tinham tocado, o Kerry King já tinha tocado com o Tom Araia O último a ser recrutado para a banda foi o Dave Lombardo, baterista Que durante um período saiu da banda Entrou o Paul Gustaf E aí depois o Lombardo retornou também Hoje quem está na banda é o Paul Gustaf Aliás, o Slayer, cara O Slayer hoje, depois da morte aí do Jeff Hahnemann Que era um dos fundadores aí em 2013 O Slayer hoje, ele só conta, na verdade, com dois membros Que são membros efetivos do Slayer Que é o Tom Araia e o Kerry King Porque o Gary Holtz, que era do Êxodos Que é um dos fundadores do Êxodos Lá um dos sócios majoritários do Êxodos O cara é um membro contratado assim como o Paul Gustaf Aliás, falando em Paul Gustaf O Dave Lombardo, ele já falou em entrevistas aí Que quando ele saiu pela segunda vez do Slayer Foi por causa de grana Justamente porque essa questão aí dos pagamentos Ele não concordava, ele queria renegociar o contrato dele Ele estava achando que ele estava ganhando pouco Que muito da receita do Slayer era mal distribuída E o Tom Araia e o Kerry King Botaram uma barreira ali pra ele Foi um dos motivos que fez com que o Dave Lombardo saísse da banda Ele retornou em 2002 2001, 2012, eu não me recordo o ano agora E ele ficou até 2012 Ou seja, o cara ficou mais 10 anos Depois que ele tinha saído Ele saiu lá na meados da década de 90 Depois ele retornou Ficou 10 anos na banda aí Praticamente 10 anos E aí quando ele saiu foi por causa disso aí Inclusive, cara, eu acho que esse É óbvio, todas as bandas Uma hora os caras têm que acabar Eu acho muito digno o que o Slayer tá fazendo De querer sair aí Enquanto os caras ainda estão no auge, né Digamos assim E... Eu acho que esse final aí De ciclo aí do Slayer, cara Essa turnê final Como eles estão chamando, né The Final Chapter Eu acho que muito também É porque, assim O Tom Araia já declarou também Que ele já tá cansado do ritmo de turnês De viajar Ele quer ficar mais com a família dele Mas eu acho que aí tem, cara Aquela tretinha interna ali Com o Kerry King também Que... Tá sempre querendo manter a banda aí Nesse ritmo alucinante A gravação Disco Turnê Sem parar E o Tom Araia já tá meio de saco cheio disso aí E eu acho que os caras nas internas Os caras já... Já andaram batendo de frente Aí eu acho que isso aí também Tá culminando com... Com esse final aí Acredito que o Tom Araia Depois que o Slayer acabar Tom Araia Eu acho que ele vai fazer O que ele tá falando aí Que vai ficar com a família dele Levar uma vida mais tranquila Não sei se ele vai Continuar fazendo alguma coisa Voltada com a música E o Kerry King Eu aposto que ele vai fazer Algum outro projeto aí Bem provável Que bem... Bem nos moldes do Slayer, né, cara Não sei se ele vai O Gary Holtz Provavelmente vai voltar Pro Êxodos Não sei se o Kerry King Vai continuar ali com o Paul Bosá Mas eu acredito que ele vai fazer Um outro projeto aí Nos moldes do Slayer Slayer que tem 14 álbuns Aí se a gente for contar Os álbuns ao vivo também Aliás, eu já fiz o meu top 5 do Slayer Se você não conferiu Vou deixar no card aí pra você Tô na expectativa muito grande Por esse show do Slayer Aliás, muita gente comentando aí Do palco mundo Palco sunset Acho que o Slayer Merecia estar no palco mundo Apesar que hoje Isso não tá fazendo muita diferença, né, cara Porque o tempo de apresentação Tem sido basicamente o mesmo A diferença é pra galera Que tá lá assistindo ao vivo, né Acho que tá no palco mundo A exposição é maior Mas os dois shows são televisionados E... Já assisti o Slayer Três vezes aqui no Rio de Janeiro Aliás, eu só assisti aqui no Rio de Janeiro O Slayer eu não assisti Fora do estado, não Já assisti o Slayer três vezes Primeira vez que eu assisti o Slayer Foi em 94 Quando eles vieram pro Monsters of Rock Festival que rolou em São Paulo Eu também já fiz um vídeo Vou deixar no card também O Slayer veio ao Rio de Janeiro Naquela ocasião Tocou lá em São Paulo Tocou o Kiss, Black Sabbath O Slayer e o Suicidal Tennis Aí aqui pro Rio de Janeiro Veio o Slayer e o Suicidal Os caras tocaram no Imperato Foi a primeira vez que eu assisti o Slayer Eles estavam com o álbum Divine Intervention E aí tocaram muita coisa do Seasons Cara, foi um show sensacional E... Depois assisti o Slayer também no Rock in Rio Assisti quando eles tocaram Não lembro o ano Agora se foi em 2007 Eles tocaram aqui no Rio de Janeiro também Na Fundição Progresso Assisti naquela ocasião também E... Agora Como eu já falei Infelizmente não vou estar lá no... No Dia do Metal no Rock in Rio Eu optei por assistir de casa Porque... Pra mim vai ser... Seria muito cansativo Eu... Quero assistir todos os shows Desde o... Desde o Nervosa Até o show dos Cortons Que vai ser o último E aí, cara Minha coluna não aguenta mais Eu ficar lá Porra, desde duas horas da tarde Até duas da manhã Pra mim é... É muita coisa Ficar indo aí de um palco pro outro Não dá, cara Então eu vou assistir de casa E... Tô muito empolgado aí Pra ver esse show do Slayer aí, cara The Final Chapter Espero que os caras toquem os clássicos todos Comecei escutando o Slayer, cara Mais ou menos aí Na época que eu comecei a escutar tudo de uma vez Que foi lá ali Iniciozinho dos anos 90 E... Na época o Slayer Eu acho que eles estavam com Seasons E que foi até o álbum que eu mais escutei do Slayer E cara Quando eu escutei aquilo ali Aquela porradaria, cara Falei Porra, que que é isso, cara? E aí também comecei a escutar ali Do Seasons pra trás, né? Comecei a escutar tudo Depois passei a acompanhar O Slayer a partir dali Banda que eu gosto muito também Aí dentro do Trash Até hoje É como eu falo, né, cara Eu curto desde o Poison Até o Slayer Nunca me limitei Nem nunca obedeci a regrinha aí Que os trusão Gostam de colocar Que se você escuta o Slayer Você não pode escutar outras bandas Ou se você escuta Hard Rock Você não pode escutar Um Slayer, por exemplo Nunca me limitei a isso E sempre curti o Slayer Então, galera É isso aí Se você não conhece o Slayer Quiser dar uma conferida No meu Top 5 Dá uma olhada aí no link Assiste o vídeo lá Pra você ver quais são Os meus álbuns preferidos do Slayer Aliás, o Slayer também Que teve O Slayer que fala muito Do demônio, né Letras contra o cristianismo O Slayer também Eu esqueci de comentar O Slayer em 86 Quando eles lançaram O fantástico Angel of Death Eles foram associados Ao nazismo Primeiro por causa Daquela águia lá Que eles usavam no lobo E também Por causa da música Angel of Death, né, cara Que é relacionada lá Ao Joseph Mengele Que era um médico nazista Que fazia experimentos Em seres humanos Lá na Segunda Guerra O Slayer também Foi muito criticado aí Por causa disso Mas, enfim, cara Muito empolgado aí Pro show do Slayer Acredito que você Que é fã do Slayer Tá empolgado também Pra conferir essa apresentação Aí no Rock in Rio Então eu vou pedir pra você Deixar nos comentários aí O que você espera Dessa apresentação do Slayer O que você acha Desse negócio aí do Slayer Tá encerrando as atividades É treta com Do Tom Arai Com o Kerry King Tom Arai Tá cansado ou não tá Comenta aí, cara Galera, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um abraço a todos Valeu Fui E aí 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 E aí